E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a ganhar o item da capa, link do mapa tá na descrição. Bom galera, vocês vão vir aqui, vão conversar com essa NPC aqui, vocês vão interagir. Clica aqui, né pessoal, nessa opção, depois clica nessa opção, depois clica nessa opção. Agora pessoal, vocês podem ver, né galera, que apareceu essas marcação. Vocês vão ter que ir nessas marcação, pessoal, pra vocês coletarem, né galera, essa paradinha aqui. Pra vocês coletarem, galera, esses três aqui, ó. Vocês precisam coletar esses três aqui, pessoal, pra vocês poderem criar, né galera, aí, um item, né. Então, vocês vão vir aqui, coletar o segundo, né galera, como vocês podem ver, eu já coletei um. Esse aqui, né galera, é o número dois, como vocês podem ver. Agora, né galera, o número três, né, vocês podem ir ali, né, na marcação. Tem vários, né pessoal, vou vir nesse aqui, tá mais perto, né, ó. Aí, vou coletar esse daqui. E na hora de coletar esse aqui, pessoal, vai contar aqui, né galera, os três que precisa coletar, como vocês podem ver. Depois disso, pessoal, vocês vão vir aqui nessa marcação, né, tem vários, como vocês podem ver, pode ser daquele lado. Qualquer lado que vocês quiserem, não tem problema. Vocês vão interagir, vão clicar na primeira opção, selecionar aqui, né galera, esse item. Clica na segunda, seleciona esse item aqui. Clica na segunda, seleciona esse item aqui. Depois, vocês clicam aqui em criar, galera. Vai tá criando aqui o item no jogo, né galera, pra vocês, né galera, poderem continuar com a missão. Depois, pessoal, vocês vão clicar nessa opção aqui, ó. Tá bom? Nessa opção aqui, ó, vocês vão clicar. Depois, vocês vão vir, vão conversar com esse NPC. Vocês vão interagir com esse NPC aqui. Depois, vão clicar aqui, aqui. Depois, vocês vão clicar aqui. E depois, vocês vão vir e vão conversar com esse NPC aqui. E aí, quando vocês conversar com esse NPC aqui, vocês vão, né galera, completar a missão, ó. Clicando aqui, clicando aqui, clicando aqui novamente. E depois, né, galera, completando aqui Você vai ganhar, né, galera, aqui a conquista E vai ganhar o item, como vocês podem ver Muito simples e fácil, tá bom? Então ganhando aí a conquista, né, galera, ao completar, né, a missão Vocês vão ganhar, né, galera, aí O item, vou mostrar pra vocês aqui, né, galera Pelo que eu vi, é um item por tempo limitado Então aproveita aí, né, galera, pra ganhar o item E aqui, né, galera, tá o item, como vocês podem ver, tá bom? Então, galera, esse foi o vídeo, eu vou ficando por aqui E nós se vê, então, no próximo vídeo